Abertura 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 No! 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 Abertura Pártelo! Não! Eu não estou atrasco assim! Não! Vem logo aqui ouviu? Aí tudo assim é faze, pra님! Quando você morrer de modo bom aí voce? potential vilense voce! flatulence! Aleluia! Senhora, daqui, senhora, daqui. Eu fico com o outro carro, hein? Eu fico com o outro carro, hein? Não vem, não vem. Não, essa é a segunda vez, senhora. Não tem certeza esse perro aqui. Aqui está, aqui está. Eu fui por aqui e o perro me se cortou. Onde está? Onde está ali? Onde o agarrou? Onde o agarrou? Lleva-nos a la alcalá, porque animal medica. Não está, não está. Lleva-nos a la alcalá. Ele tem que ser lechido. Lleva-nos a la alcalá, porque isso te faz mais nervioso. Lleva-nos a la alcalá. Sim. Vou atacar a um filho. Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não sei o que vai ser. 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 Eu não sei. Você está secaindo? Não, não, só está secaindo. Você está pegando o pollo? Não, não, aqui. O cachete. Quem pegou o pollo? Outro peiro. Outro peiro. Outro peiro. Mas o que está dentro? Outro peiro grande. Aqui, no peiro. Não, não é o toque. Eu tenho tudo em casa. Eu estou no meio do meu f***ing chão. Olha, eu vim fora do bairro. 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 Serulo fora do bairro. Euende do bairro putente em casa. Eu volto em casa. Eu veni fora do bairro. Eu 멈o fora do bairro. Eu não� healthcare. Eu passei no bairro do bairro mas do bairro. Eu lhe sempre scutou porque teve uma. Eu vi em casa. De volta. Eu vi dia Trias a fila. Dias de volta. Ele vai atacandoiva do que norio. Não, não é. Sua minha amigua. Sua amigua. Sua amigua do. Sua amigua. Agora no ski, sua amigua, sua amigua. Nica minha amigua.